Salve galera! Seja bem-vindo a volta vencedora do Baquetão aqui no desafio do The Crew 2. Top demais hein galera? The Crew 2 fazendo a corrida aqui em Detroit. E o Baquetão saiu vencedor nessa corrida. Muito show. Top demais galera. Esse é o The Crew 2. Pra quem não conhece aí ó. Trazendo aí pro canal aí novo. Novo jogo. Joga de moto. Joga de carro. De barco. De avião. Tudo ao mesmo tempo. Jogo é louco demais galera. Corrida é doida pra caramba. Mas ganhei de ponta a ponta. Vou dar umas travadinhas que ele é pesado. Isso aí moçada logo. Logo a gente vai trazer as lives aí pra o canal. Live de The Crew 2. A gente já começou a fazer algumas. Mas queremos fazer aí no multiplayer. Só aguardar né. Aparecer uns colegas aí. Uns amigos pra gente rodar junto. Vai ser top demais. E aí Vamos lá. Espero que vocês curtam, comentem bastante, vai depender da aceitação da galera aí. A gente vai gravar mais The Crew, gravar também de moto. A gente tá começando o jogo agora, né? A gente não tem muito dinheiro no jogo ainda pra comprar carros, comprar motos, né? Só tô com esse carro, tô com uma picape também, uma Harley. Carro de Harley, né? É isso aí, ó. O paquetão saiu aí em primeiro, em primeiro aí, ó. Muito obrigado, galera. Fez um vídeozinho curto aí só pra nós...